Fala meus amigos do milhão, entediados nesta quarentena? Eu estou bastante entediado, mas eu estou pesquisando muito sobre Bovespa, sobre índice Bovespa, sobre as ações que compõem esse índice, para tentar alguma oportunidade de médio e longo prazo e descobrir coisas muito interessantes hoje que eu gostaria sim de compartilhar com vocês. A pergunta que vale um milhão de dólares, não um milhão de reais. Mas, das 73 ações que pertencem ao índice Bovespa atual, que são listadas no atual índice Bovespa, vocês sabiam que existe uma que superou a crise e está no azul no year to date? Ou seja, está no azul durante o ano de 2020. Estou considerando um delta desde o dia 2 de janeiro de 2020 até hoje, dia 15 de abril de 2020. Você tem ideia de que ação eu estou falando? Fica até o fim, então, desse vídeo que eu vou te dar uma dica muito interessante, que eu fiquei surpreso. Eu imaginava que todas as ações do índice Bovespa tivessem caído e todas não tivessem se recuperado, mas uma se sobressaiu. Fica conosco, então. Aproveite e se inscreva no canal Milhão. Já deixa seu comentário, posta aí embaixo que ação que você acha que está no azul dentro do índice Bovespa. Deixa seu comentário, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo que eu já vou falar agora sem perder tempo. Você conhece uma empresa de nome WEG? WEG? As ações delas dentro do índice Bovespa é WEGE3. WEGE3. Você conhece essa empresa? Conhece essa ação? Vou falar muito sobre ela, então, nesse vídeo, porque me chamou bastante a atenção. Para vocês terem ideia, esta ação abriu o ano de 2020 cotada a R$34,90. Sabe quanto que ela está cotada hoje, dia 15 de abril de 2020? R$38,71. Isso dá uma valorização de 12,2%. Uma valorização bruta de 12,2% no ano. Eu quero colocar agora aqui, plotar alguns gráficos para vocês, para vocês perceberem que, com a história de Covid, com a pandemia de coronavírus, todas as ações do índice Bovespa caíram no mesmo padrão gráfico. Porém, todas estão se recuperando, mas WEG3, WEGE3, está superando as expectativas, e, aliás, se recuperando muito mais rapidamente que as demais, que as outras 72 ações pertencentes ao índice Bovespa. A que se atribui esse fato? O que você sabe de WEG? Como eu estou com tempo, nesta quarentena, eu fui pesquisar um pouquinho sobre WEG, WEGE3. Descobri muitos fatos interessantes. Essa empresa é uma empresa do Sul, de Santa Catarina, tem sua sede em Jaraguá do Sul, e foi fundada em 1961. Você tem ideia do que produz a WEG? A origem da WEG? Vocês sabiam que a WEG é uma empresa brasileira? Sim, é uma empresa brasileira que foi fundada em 1961 e tem sua sede em Santa Catarina, no município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É uma empresa que foi fundada por três sócios, aliás, três visionários. Aliás, WEG é o acrônimo, é as iniciais dos nomes dos três sócios. A se saber, Werner, que é um eletricista, Egon, que é um administrador de empresas, e Geraldo, que é um mecânico, e que se juntaram, são três amigos que se juntaram em 1961 para montar esta empresa que virou um expoente em termos de motores no Brasil e no mundo. É uma empresa que produz uma série de produtos, mas o core da empresa é motor elétrico. É a produção de motores elétricos, na verdade. Se eu for falar tudo o que a WEG produz, esse vídeo ficaria extenso, demasiadamente extenso. Mas, em resumo, são motores elétricos domiciliares para equipamentos domiciliares, como ar-condicionado, lavadoras de roupa, lavadoras de louça, como também motores elétricos industriais. WEG também produz tintas, produz vernizes e também é um expoente na geração de insumos para o mercado de energia eólica e para o mercado de energia fotovoltaica. Produção de energia fotovoltaica, ou seja, energias limpas. Será que você tem algum equipamento da marca WEG, WEG, na sua casa? Tenta procurar aí. Com certeza você tem e com certeza você não vai enxergar, porque certamente está embutido ou dentro de um ar-condicionado, ou dentro das suas lavadoras de roupa, lavadoras de louça, entre outros equipamentos. Já que WEG é especialista na indústria elétrica, indústria mecânica, vocês não imaginam o que essa empresa está fazendo no meio da pandemia de coronavírus, pandemia de covid-19. É uma empresa que é referência no segmento mecânico. Então o que ela está fazendo atualmente? Produzindo respiradores mecânicos para os infectados de covid-19, para os infectados de coronavírus. Lá em Jaraguá do Sul, a empresa está produzindo por volta de 50 ventiladores mecânicos por dia. E com relação aos parceiros comerciais de WEG? WEG tem parceria atualmente com 34 diferentes países e possui 42 fábricas espalhadas por 12 diferentes países. E para quem gosta de números, saibam que em 2018 a WEG produziu mais de 16 milhões de motores elétricos. E 58% dos insumos dos produtos produzidos pela WEG são exportados. Será que é esse o segredo então da WEG ter superado todas as demais empresas dentro do índice IBOV, sendo a única que está positivada no ano? Hum, eu estou apostando que sim, hein? Pelo menos esse é um dos grandes motivos que eu acredito ter contribuído para a valorização das ações da WEG no meio desta crise, desta pandemia de covid, de coronavírus. Uma empresa que tem hoje aproximadamente 38 mil funcionários e que apresentou em 2019 um faturamento de 13,3 bilhões de reais. Eu pesquisei, eu fui atrás dessa empresa única, hein, meus amigos? Única dentro do índice IBOV que está positivada comparando com a abertura do ano com o primeiro pregão lá atrás no dia 2 de janeiro de 2020. Está positivada em 12,2%, ou seja, quem investiu lá atrás no dia 2 de janeiro de 2020, hoje no dia 15 de abril de 2020 está no lucro em 12,2%. Foi uma dica boa ou não foi, meus amigos do canal Milhão? Se for, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comenta, já deixa seu like. E eu estou aqui no meio da quarentena pesquisando informações sobre empresas, pescando, tentando pescar alguma boa opção para investimento no meio desta pandemia, no meio desta história de coronavírus, de covid-19. Até a próxima, galera! Tchau! Tchau!